Com vocês e pra vocês, Mari Fernandes! Amém! Por que você me rir? Quem sabe diz? Só a noite acabou Passada é boa a vida É por que você me rir? Eu me pedi Por que você me rir? E pra minha sorte Não me bate no ar É que se não me bate Não corre Quem tá feliz faz barulho Só quem tá feliz Já tá nozinha pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Alô, bebinha ali É pra você que é pra você Solta a música, tá comigo que diz? Eu me pedi Só a dor pra pouco Chega a boca pra dizer Que o bebê não esqueceu Seu beijo da graça Mais uma sozinha pro meu E o que? Joga nozinha em cima que tá feliz Joga no baracá Que eu sou o bebê No meu Eu sei Até morando que começa aqui Até morando que começa aqui Pra mim e pra minha sorte Não te mate, eu não acho Fica feliz, joga a mãozinha aí e se liga Volta lá pra se perder Eu prefiro ir pra esse Volta lá pra se perder As laços do cu e eu Aparecendo de montadas contra a cunha Jogando na cara que eu se perdi Doeu, eu sei o bem Até parou de fuga, sabe o que? Tá lindo, meu filho aí? Meu filho que eu olha lá na cozinha Quem vai na pilote nessa noite Quem tá bebendo? Joga a mãozinha e me diz O que você me viu? Se eu me sinto Sabe o que acabou Passado é o meu filho, é o meu pai Me diz aí Vou cumprir pra sempre Viva a minha sorte Não te mate, eu não sei Eu não entendi a festa de comido Já foi no srcinho Pode ir na corda, pode ir na corda Cumprir de meus olhos É pra você, mas eu gosto de você E joga a mão, bate na palma da mão Na palma da mão, diz aí Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz o baixo pelo sol Chega ainda tem boa, passa a noite toda dor E faz a minha nossa emoção E olha aqui Quem tá feliz, joga a mão e diz Mas eu gosto assim, o quê? A gente se pega assim, se apega Joga a mãozinha em cima, joga a mãozinha em cima E olha o que me aconteceu Mas eu gosto assim, a gente se pega A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Buriti dos Lopes Tem alguém que é fã da Mari do Natanzinho aí Joga a mãozinha em cima, faz barulho, quem tá bebendo É isso aí Eu não sou exemplo pra ninguém E o que? Eu sou apaixonada por vocês, meu Piauí Muito obrigada pelo carinho, hein? Então não vem Então não vem Então joga a mãozinha em cima, as duas mãozinhas e diz Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Eu falava, toma e tu escutava, amor Bota na pressa o que eu quero ouvir Bota na pressa o que eu quero ouvir Bota na pressa o que eu quero ouvir Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mari na Tanzinho, fala amor Você é o garotinho do bumbum do Zé Maqueiro? É? Que Deus abençoe você, hein, cara Eu vi você com o Zé Tá vendendo os bumbum? Vou comprar os bumbum pra ajudar você também E como que você a teu abençoe Traz os bumbum aí Igual o Zé Maqueiro te ajudou Vou te ajudar hoje também, então Vem cá Gostou do Zé? Ele é meu parceiro Gente fina, né? Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, joga a mãozinha em cima e diz Gostoso, mas você se emocionou Marcos, papai, o meu parceiro diz o quê? Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, joga a mãozinha em cima e diz Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, joga a mãozinha em cima e diz Eu escutava, joga a mãozinha em cima e diz Gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, joga a mãozinha em cima e diz Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso Buriti dos Lopes, muito obrigada pelo carinho, hein? Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a área na trans e eu falo Lopes para o Pio Quem gostou faz barulho, aê Tem alguém afim da bagaceira, oi, Geri Quem gosta da bagaceira, joga a mãozinha lá em cima Joga a mão em cima, Buriti, grita, ei Ei, ei, é isso aí Eu me coro de madrugada, disse que tá com saudade Ué, Léo, quero ouvir Ah, é só me guardar, minha sacanagem Você sabe, sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco, eu quero ouvir Meu ponto fraco, joga a mão em cima e diz o quê? Vai beber Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas, quem tá feliz, joga a mão e diz Vai beber Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas, olha o brega-punk, olha o brega-punk, diz Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando eu quiser me usar Quando eu quiser me usar, me chame, eu vou, eu vou te amar Buriti dos Lopes, que eu vou te amar E se amar e perdão, se não lascar o coração Buriti dos Lopes, que eu vou te amar Buriti dos Lopes, que eu vou te amar Buriti dos Lopes, que eu vou te amar Quem tava esperando pelo meu show Por gentileza, joga as duas mãozinhas em cima Faz barulho, Buriti dos Lopes Muito obrigada pelo carinho de vocês É uma honra estar aqui hoje nessa cidade maravilhosa Queria dizer pra vocês que Buriti dos Lopes Foi uma das cidades da minha agenda do mês de julho Que eu mais recebi mensagem da galera Falando que hoje ia tomar cachaça comigo daquele jeito E ia curtir o show pra lascar o coração Então eu queria que você agora que veio pra curtir o show Abastecesse o seu copo pra tomar uma comigo Jogasse o seu copo em cima e cantasse assim Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Te tira a minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Quem sabe diz Eu juro que eu não vou Olha o que Eu juro que eu não vou mais Olha eu me acabando Na cama Nunca mais Sejam bem-vindos ao meu show Buriti dos Lopes Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Teu poder de que? Te tira a minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Esse meu não agora é vitalício Joga a mãozinha em cima As duas mãozinhas e diz Eu juro que eu não vou Bota na conta da vibe Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não vou mais Atrás Olha eu morro pra casa do nunca mais Olha eu me acabando Quem tá feliz Joga a mão em cima Ou bate na forma normal Ou bate na forma normal Ô Buriti dos Lopes Mari Fernandes Ao vivo no Piauí No São João do Povo, Buriti Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Te tira a minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai Vou organizar também minha produção Mais uma Até ali a do menino Eu juro que eu não vou Joga a mãozinha em cima Quem tá feliz aí Olha eu beijinho Com a boca do nunca mais Olha eu morro pra casa do nunca mais Olha eu morro pra casa do nunca mais Eu juro que eu não voto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Marcos Pagopio Júnior, meu prefeito Eu quero ouvir Eu juro que eu não corro mais Atrás Olha eu morro pra casa do nunca mais Olha eu me acabando Na cama do nunca mais Na cama do nunca mais Bota, bota, bota na pressão Foi dar uma olhada na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração É sete anos de azar Quem tá feliz aí Joga a mãozinha em cima Um, dois, três, beijos E vai beijar Na hora cá vai falhar Lembrando da gente E o último desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Vai beijar outra boca e papelulim Na hora cá vai falhar Lembrando da gente E o último desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Vou chamar no babadinho Chê, 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 chama no babadinho Eita porra, vai Que é o que pode A inferna Tá mascar no coração Chama no swing Chope Saiu pra me esquecer Por outro e deu Foi pro maradinho Então perdeu Foi dar valendo na praia e choveu Achou que era fora Se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração São sete anos de azar Quem tá feliz Quem tá bebendo nessa noite Joga o copo em cima Prepara pra contar E diz aí o que E vai beijar Na hora cá vai falhar Lembrando da gente E o último desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Vai beijar outra flor Que padeiro de mim E o último desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Política dos locos Vou chamar na pressão É São João do povo Pra mascar o coração Que pancada Tem que respeitar meu Piauí Tem alguém que terminou recentemente com um ex Diz aí Pra você que terminou com o seu ex E justo hoje Que tá tendo o show da Mari Fernandes E Buriti dos Lopes Ele resolveu te procurar Chegou a hora de você mandar Aquele recadinho especial pra ele Por que tá reagindo Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicação que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando Buriti dos Lopes Quem conhece essa Joga a mão e diz Eu não vou te bloquear Atenção meu Piauí Quem tá feliz Joga a mãozinha em cima As duas mãozinhas em cima Um, dois, três Uou Se não há grita Me vê tocando o terror E o meu beijo Tanto botas por aí Eita porra Deixa de me seguir Eu quero ouvir Se não há grita Me vê tocando o terror E o meu beijo Tanto botas por aí Eita porra Deixa de me seguir Oh, oh, oh É o Marcos Barbóvio Oh, oh, oh Foi chama na pressão Pra lascar o coração Eita porra Tem alguém que gosta da putaria aí Ai, que delícia, bebê Quem gosta da putaria Quem gosta da bagaceira Joga a mãozinha em cima e diz Ai, 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 amor Bota comigo Você gostou Quem gostou faz barulho aí Ai, 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 ai Quem gostou faz barulho aí Oh, Marcelinho Será que a galera já conhece a nossa nova música Nosso novo sucesso Página de ex Vocês conhecem? Puritito Lopes Hoje eu queria que vocês bebessem comigo nessa noite Então eu queria pedir Que todo mundo que tá bebendo jogasse o copo em cima Eu vou contar de um até três Pra gente virar uma dose junto E quando a gente virar essa dose Todo mundo vai cantar, tá bom? Eu disse um Dois Três Vê minha boca solteira Só pelos histórios já é o terror Imagina se Vê meu bebê Só o seu amor Vê minha boca solteira Só pelos histórios já é o terror E o quê? Imagina se Vê meu bebê Só o seu amor Joga a mão em cima e diz Meu corpo no dele suado A gente na cara Eu tomo o que tu procurou Meu olho virar Tu no chororô Marcos Pagopio Respeita esse alô Puxa Marcelinho Pra galera que tá bebendo Pra galera que ficou recém solteiro Só quem tá solteiro Joga a mão em cima Ei Ei Vai meu Piauí Bota na pressão Tira o pé Se meu prefeito Olha quem Me mandou O olho e o erro Tudo bem O áudio eu nem ouvi a ira Mas deve ter saudade Nesses três minutos e trinta Só que dessa vez Não tem reclê Nossa história Já apaguei Você é a página de ex Que eu não saberei Quem tá feliz Joga a mão em cima e diz Vê minha boca Sorteira Eu quero ouvir Imagina se Tu vê Eu gemendo pra outro Na hora da noite Vê minha boca Sorteira Só pelos histórios Eu gemendo pra outro Na hora da noite Meu corpo no dedo A gemidinha Ai Ai Que delícia Tombo que tu procurou Meu olho virou Feliz aniversário Eu disse Olha quem Me mandou O olho e o erro Tudo bem O áudio eu nem ouvi ainda Mas deve ter saudade Nesses três minutos e trinta Só que dessa vez Não tem reclê A nossa história É já Você é a página de ex Que eu não saberei Quem tá sorteiro Diz o quê? Vê minha boca Sorteira Só pelos histórios Já é o terror Imagina se Tu vê Eu gemendo pra outro Vê minha boca Sorteira Só pelos histórios Já é o terror Imagina se Tu vê O sangue O mal do povo Na hora do amor Meu corpo Deliciado A gente mata Tombo que tu procurou Meu olho virou Tudo chorou Eu disse Tombo que tu procurou Chama na pressão Que delícia A chama No sangue Tem alguém que gosta da putaria aí? Quem gosta da putaria? Joga a mão em cima Joga a mão em cima e grita Ei, ei, ei 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 Ai, não Por que tu não Atende o celular Eu tô Do tubarão Mojão Mojão Vamos voltar E por você Eu tô lá Nas perfeitadas Bloque nas bandidas Marcos com a gopinha Vou por você Eu tô lá Quem tá certeiro Joga a mão em cima As tuas mãos em cima e diz Ser puto Ser puto Sabão vai dar Porque delora Ser puto Ser puto Sabão vai dar Conta tu, papai O barão vai te pegar O barão vai te pegar A uma da Chama no swing Dessa barão no swing Diz O barão vai te pegar O barão vai te pegar Arruma tua cama Alô, leléu Bota na pressão Bota na pressão O leléu tá na hora Pra afastar o paredão Chama Chama Quem tá bebendo Joga o copo em cima e diz assim Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Só quem tá feliz Joga a mãozinha em cima Bota na pão Agora a mão Eu já deixei teu contato Hoje eu saio Hoje eu saio Eu te apago Pra minha vida Pra quem é cheio de avião E pelo visto De madrugada Quem tá bebendo Joga o copo em cima Por aqui dos lápis Eu vou beber Então vai lá Eu quero ver Pode apostar Hoje tá cama Vai perder aqui o mochinho Eu vou beber Então vai lá Eu quero ver Pode apostar Hoje tá cama MC raparigão É a ágil Meu filho Felicidade Não vai beber Mas depois vai voltar Pro meu Paulinho Não vai beber Mas depois vai voltar Pro meu Paulinho Embriagada Júnior, PS, meu prefeito Joga a mãozinha em cima Só quem tá feliz Aí Bota na pão Hoje eu vou beber Não vai beber Mas depois vai voltar Pro meu Paulinho Embriagada Passa lá em casa Quem tá feliz Muito obrigado Por dito os votos Pelo carinho Eu saio Eu te mando o povo Eu te mando o povo Eu te mando o povo Eu te mando o paredão Ai, malvadão Outras, malvadão Sou eu Eu já deixei teu contato Meu piado Hoje eu saio Eu te apago Da minha vida E eu, Jean de avião E eu Já desceu meu patoado Quem é fã do comandante Faz o X do comandante aí Pelo visto De madrugada A galera de Buriti Dos golpes Canta e diz o que? Eu vou beber Pra que? Eita animação do cara Eu quero ver Olha a aposta Hoje da cama Não me vê Então vai lá Pra que esquecer Pra que esquecer Pra que esquecer Olha a aposta Olha o brega funk Da Mari Fernandes E o balé do Jean de avião Não vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Não vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada Passa lá em casa Deixa a porra Já para a bagaceira A bagaceira Mas não vai ficar Escreve Não vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada Pare lá em casa Vem se arrepender bem Mas não se faz Vem se arrepender bem A gente se arrepender bem A gente se arrepender bem Quem deu a água Quem brinca Mas chega a ver Passa lá em casa Vem se arrepender bem Vem comandando Quem gostou da conta A mão não grita Quem gostou faz barulho Muito obrigada pelo carinho de vocês Agora pra galera de Buriti dos Lopes Que é muito fã do meu trabalho Que tá tomando um aí embaixo Eu preparei um momento especial Pra lascar Vem se arrepender bem Quem? Você dá de ver E agora te eu superei Amor, não te quero mais Ele czu o amor Ele cunhou Amen Burinitas do Lopi Quem tá bebendo faz barulho Quem tá bebendo faz barulho É pra lascar o coração Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Eu me humildei demais Porque Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Dizendo Dizendo que vai Por isso que eu quero Enquanto tu errou comigo Joga a mãozinha pro lado, pro outro Solta a voz e diz Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Todo mundo bate na palma da mão e diz Ele cuidou Muito obrigado, Buriti dos Lápis Que papai do céu abençoe todos vocês Todo meu amor, todo meu carinho e todo meu respeito por essa cidade linda Ele cuida, cuida, cuida Ele cuida, 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 Perte a cena outra vez Você me pede pra votar O Marcos com a Gobi Agora vai cantar Quem sabe diz Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Amor, não te quero mais Quem tá feliz Joga a mãozinha aí em cima Bate na palma da mão e diz Ele cuida, cuida, cuida Ele cuida, cuida Ele cuida, muito melhor Ele cuida, cuida, cuida Ele cuida Muito melhor que você Pra lascar o coração A minha intuição não falha Não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Se eu fui prioridade Sai da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Joga a mãozinha em cima Todo mundo pro lado Pro outro Pro outro Oh, vai Beijo a mãozinha em cima Beijo a mãozinha em cima Pro outro Pro outro Pra lascar o coração Pra lascar o coração Pra lascar o coração Vai Vai Me troca Beijo a outra boca Só pra ver Que eu sou mais foda Deita em outra cama Só pra você ter certeza Eu disse Vai Me troca Beijo a outra boca Só pra você ter certeza Só pra ver Que eu sou mais foda Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou Eu sou o quê? Todas as mulheres maravilhosas Nessa noite Joga a mãozinha em cima e diz A mulher mais foda do planeta Quando você tem a intuição que não falha Dizem por aí que você é louca, bebê! Buriti dos Lopes E separe Fernandes pra lascar o coração Ao vivo no São João do Povo Júnior PS, meu prefeito Quem sabe canta comigo, Buriti Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla todos os meus filhos Que me afastei de todos E tem ligo Pros amigos Dizem que sou louca Que teus movimentos Estão dirigidos Por teus pensamentos Que já não me importo Com tudo o que fazes Acredito Sempre volto Te perdoo E que não mereço Essas horas Quem tá curtindo diz o quê? Por isso dizem Por isso dizem Que eu sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem Que eu sou louca Porque tua velha Porque tua velha é minha amora Que junto a ti Me sinto outra Por isso dizem Joga a mãozinha aí, Vim! Porque com ser dos teus caprichoso Porque a história de nós dois E que prossegue a minha loucura Para se cristalar contigo Buriti dos Lopes Quem gosta de um forrozão Não faz barulho aí Então já que a galera gosta de um forrozão Eu queria apresentar pra vocês Principalmente pra mulherada Meu sanfoneiro lindo Gostoso Bonito E cheiroso Puxa meu sanfoneiro Com vocês Meu sanfoneiro Jove lima, bebê Só quem tá feliz, Buriti Joga a mão em cima, bate na palma da mão e grita Ei, 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 ei Você pede o meu amor Mas o que fazer não sei É um menino agora que eu conheço Meu Piauí diz o quê? Pode ser só ilusão, confusão do coração Mas não sei o que fazer não sei Eu sei, eu sei Se não entende o que aconteceu A menina Atenção galera de Buriti dos Lopes Quem tá bebendo Joga a mão em cima e diz Se eu olhar pra lua E o quê? E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Atenção Buriti A minha banda vai tocar baixinho Quem tá feliz Joga a mão em cima Pro lado, pro outro diz Que esse amor E o quê? Que esse amor Mais uma vez Buriti Bem alto só vocês Chama na pressão Chama, chama na pressão Ô Pacus Pagopio É o jovem na pressão Você pede o meu amor Mas o que fazer não sei Não combina como eu conheci Buriti Pode ser só inclusão Confusão Do coração Mas não sei o que fazer Não sei Eu sei Eu sei Se não entende o que aconteceu Pra ficar bonito Joga a mão em cima Todo mundo diz o quê? Se eu olhar pra lua Se eu olhar pra lua E fico de paixão Então você diz pra mim Que esse amor Que esse amor Cadê os bumbum do garotinho Que a gente comprou Dá os bumbum aqui Eu vou rebolar o bumbum Pra galera de Curitiba Quem quer bumbum Joga a mão em cima E dá o gritão Aê Rapaz, me ajuda a rebolar Aí que eu mailei braço Essa semana Eu tô com os braços Todos na minha mente Esse meu personal Vai me matar Qualquer dia Tô com o meu cantelor Me ajuda aí Quem quer pirulito Dá um gritão Aê Pra você que veio Com seu parceiro Casca de bola Quem veio Com o melhor amigo Pro forró Hoje faz barulho Aê Chega a hora De você dançar Aquele forró Aê Vida de semana Aqui Nós vamos Para o balão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Final de semana Aqui Nós vamos Para o balão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muito Avezinha O paredão ligado Cinco horas da manhã Nós Batão do dourado Vaqueirinha Tudo pegado Já tá tudo preparado Quem tá feliz Joga a mão em cima E diz que eu quero ouvir Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perco Nós não perco a maquejar Eu e casca de bala Nós não perco Quem tá solteiro Joga a cozinha em cima Bote na palma Na palma Na palma Na mão Ei Chama a chama Só quem tá feliz Joga a mãozinha em cima As duas mãozinhas em cima Sai do chão Eu conheci um americano Lá na paguejar Júlio Péssimo, prefeito Ela falava comigo Eu não entendia nada Quem tá feliz Joga a mão em cima Na minha cabeça Ela só queria gostar Então meu outro Eu tô bem lá Chama-me pra dançar Ela dizia Ela dizia Atenção Buritinho dos Lopes Eu quero ouvir Só quem tá feliz Joga a mãozinha em cima As duas mãozinhas em cima Sai do chão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu conheci um americano Lá na paguejar Ela falava comigo Eu não entendia nada Na minha cabeça Ela só queria gostar O nome é outro Eu tô bem lá Chama-me pra dançar Ela dizia Ela dizia Assim Quem tá feliz Buritinho dos Lopes Joga a mãozinha em cima As duas mãozinhas em cima Um, dois, três Sai do chão E grita Tchau, tchau Tchau, tchau Quem tá curtindo a festa Faz barulho Buritinho dos Lopes Aí Eu vou zoar e beber Colocar uma van E levar a mulher Quem tá solteiro Joga a mão em cima Sai do chão E diz Parará, parará E depois Parará, parará E depois Parará, parará E depois Parará, parará Parará, parará Hoje tem parra Vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou o campo Gostou demais Já preparei Abasteci a geladeira Tá lotado de cerveja O moído Vai ser boa demais O prédio vai balançar Quando a cachaça subir Fazer zuzum Não tem hora pra catar O cheiro de amor no ar Quem tá bebendo Joga o copo em cima Todo mundo diz Buritinho Eu vou zoar e beber E levar a mulherada Lá no meu apê Que é pra gente beber E depois Parará, parará E depois Parará, parará E depois Parará, parará Parará, parará Quem gostou faz barulho Agora pra todos vocês Que me acompanham Desde o início da minha carreira Quem me acompanha Desde 2021 Quando eu apareci Nacionalmente Pela primeira vez Obrigado pelo carinho Essa daqui é especial É do meu primeiro CD Aquele CD que eu gravei Amizade Colorida Aquele CD que eu gravei Passa lá em casa E agora essa daqui Que é especial também Puxa Marcelinha Se preparem viu Com vocês Meu guitarrista Mike Joga a nozinha em cima Só quem tá feliz Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro E agora Espera ela errar Pra você Quem sabe diz o que Eu sei que falei Que era forte E que não ia Sentir-se Dela com você Mas sempre Que eu vejo Seus estarem Feliz com ela É o motivo a mais Pra eu beber Eu tô querendo o que Bonitinho dos Lopes Eu tô querendo Outra posição Quem tá bebendo Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha e diz E agora Eita porra Espera ela errar E agora Espera ela errar Pra você Me amar Na rua e em casa Em qualquer lugar Marcos Palavio Vou matar na pressão É pra lascar o coração Tem alguém que é fã Do Zé Baqueiro Original Mari Fernandes Quem sabe salta a voz aqui Só de imaginar Que eu deixei Todo teu amor a ti E dói só de pensar E só de lembrar Que eu morri De provar a força Que o seu Eu queria poder Queria poder Voltar no tempo E evitar me conhecer Mas tudo bem Mas tudo bem A sua Quem tá bebendo Joga a mãozinha Joga o copo e diz E você é alguém Que ninguém merece conhecer Eita porra Você nunca soube o que é amar E você é alguém Que ninguém merece ver na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar Você nunca soube o que é amar Mari Fernandes Mãe Fernandes Mãe Fernandes Mãe Fernandes Mãe Fernandes Mãe Fernandes Mãe Fernandes Quem gostou faz barulho Aê! Repertório atualizado da Mari A partir de agora Só com as melhores Ontem saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi algo E pra Deus Eu pedi Esse tipo de pessoa Nós somos Dois tristes Que nunca serão Que nunca serão Felizes Quem sabe Joga a mãozinha em cima E diz o que? Eu dou a sensação De escolher Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Todo casal A gente só briga Briga, 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 briga Eu disse pra mim Já deu Eu cansei Gostei de ver todo mundo feliz Meu Deus Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Pra lascar o coração Jovem Nós somos Dois tristes Que nunca serão Que nunca serão Felizes Marcos, pagopinho Tamo junto e misturado Eu dou a sensação E fiz escolher Errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Mas eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu Vou tá feliz Beijo de língua A gente Só briga, briga, briga Briga, briga Eu disse Eu tô com a sensação Que tu escolhi Errado Vou ficar do meu lado Eu disse Qual a turma Mas eu saio e conheço gente Não vou ficar mais claro Todo casal Que eu Estadismo Tem assunto Tá feliz Beijo de língua A gente Só briga, briga, briga Briga, briga Eu disse Pra mim Já deu Que não pese Eu cansei De ver todo mundo feliz Menos eu É pra beber É pra se embriagar Buriti dos Lopes Alô, Melo, Léo Repertório pra lascar o coração No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque a légua chegou E a gente foi se envolvendo Bebe no medo Bebe no medo Uma ciumeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante Oh, Mike You know, Mike Mike E a gente foi se envolvendo Perde do medo Ou não tinha lugar em nenhuma hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só tem que me sentar É uma ciumeira atrás da outra O que é? É uma ciumeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Que pancada, bebê! Marcelinho! Ai, Marcelinho, eu acho que tá dando a hora da gente ir embora Posso ir embora? Não? Mas tá dando a hora, não tá? Um, dois, três, quatro Tá na hora de eu ir embora Eu só não vou se a galera de Buritinho disser que eu tenho que ficar Quem quer mais? Mário Fernandes Joga a mãozinha em cima e faz barulho Bate na palma da mão aí Eu não vou embora E o quê? Eu não vou embora Eu quero ouvir Eu não vou embora Bate na palma da mão Quem tá feliz aí? Eu não vou embora Joga a mãozinha em cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Puta que pariu O São João do povo é o maior do Brasil Eu quero ouvir O São João do povo é o maior Sai do chão e diz Eu não vou embora Ei, 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 ei Eu pedi pra parar Então já que eu não vou embora Vamos começar a bagaceira, bebê Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor Eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada, doutor? Eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada, doutor? Você quer marretada, doutor? Você quer marretada, doutor? Eu tô quer porradeiro de leve Só quem tá feliz Joga a mãozinha em cima E grita, ei, 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 ei Moreni, moreni, moreni Safado marrendo Joga em cima, joga em cima Bota na pressão Oh! Mora em cima, bota na pressão Elas quer cê tá pô Mora em que faz gostoso Cê tá pai, cê tá pai Ah, cê tá bem gostoso Oh! Elas quer cê tá pô Ela é o que só faz gostoso Cê tá pai, cê tá pai Ah, cê tá bem gostoso Elas quer cê tá pô Ela é o que só faz gostoso Oi! Toma, toma, toma Vai novinha Toma, toma Quem tá solteiro Joga a mão em cima Bota na palma na mão Bota na palma na mão Ei, ei, ei Fica aqui imaginando O que a gente pode fazer Do certo ano e rebalando Mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho Até o mesmo DVD Então vem pra cá Novinha que naturalmente Toma, toma E o que, e o que? Joga a mãozinha na parede Todo mundo diz Bota a música na parede Que eu te deixo Sai do chão Bota na palma na palma Bota a luzinha na parede Que eu te deixo Tote Eu pego Toma, bate Toma, toque, toque Mãe na parede Põe, 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 pai, põe, põe, põe Mãe na parede Põe, põe, põe Mãe na parede Põe, põe, põe Quem tá feliz Joga a mão em cima E grita Ei, 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 ei É isso aí, minha bandeta Toma, pai Põe, põe, põe Põe, põe, põe Ai, que beleza Põe, 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 põe Quem tá feliz Joga a mãozinha Joga a mão em cima Sai do chão e grita Toma, toma Toma na xereca 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 Põe, 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 põe Quem gostou faz barulho, aê Eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Eita porra Diz, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te pego, se eu vou te levar aqui Eu tenho que me decidir Galera do Piauí, joga a mãozinha quem tá solteiro Fala, tem que te machucar Ou só para a sala Te deixar louca Te deixar sem graça Te deixar sem falar Porque eu tenho certeza que sempre fica sem graça Diz, joga a mãozinha em cima, mulherada Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Oh, como pode isso? Fico pensando besteira de você Se nada, jogando de lado Na onda do vai Tu sabe que eu me amarro Joga a mãozinha em cima Quem gosta da putaria Rolê na favela de nave É putaria que cê quer? Pois toma Bota a roupa e vai dar o rolé Quem gosta da putaria Joga a mãozinha em cima e diz o quê? Oh, rolê na favela de nave O som no último volume Eu vou gravar no vale mais tarde Eu vou usar o nosso pré-cube Bota a roupa e vai dar o rolé Vou passar pirulha, meu volume Você vem na sábado Mário Fernandes é Diz, estressada É o nosso Ai, que beleza Quem gostou faz barulho, aê Tá na hora de nós ir embora Agora eu vou embora, agora sério Vou embora Muito obrigada, hein, galera Tamo junto Que é isso aí? Ô, Marcelinho Quem que é Mário Fernandes Joga a mãozinha e grita, ei Ei, ei, ei Eita, pô Eu disse, é a sensação A nova banda do avião É o guinho na batera Bota a ponta na pressão É o guinho na batera Na dança, tu manda bala Eu quero ver novinha Tu descendo até o chão Eu disse, é a sensação A nova banda do avião Ô, foda-guleira Bota a rica e na batera Boa hora de batera Chama na pressão Joga a mãozinha e diz Xé, 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 xé Quem tá solteiro Joga a mão em cima aí Joga a mão em cima Ei, ei, ei Marcelinho, chegou a hora de parar, viu Obrigado Muito obrigado, Buriti do Lápis Tamo junto e misturado Tchau Marcelo, você não vai parar não, Marcelo Então joga a mão em cima Ei, ei, ei É a sensação A nova banda do avião É o guinho na batera Bota a ponta na pressão Fora de batera Na dança, tu manda bala Eu quero ver na nova Tu descendo até o chão É a sensação A nova banda do avião É o guinho na batera Tchau, 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 tchau Quem tá solteiro diz Tchau, 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 tchau Marcelinho Tá bom, viu, Marcelinho Agora já era Eu pedi pra parar, parou Porra, Marcelinho Quem gostou do show Joga a mão em cima e bate na palma Agora eu posso ir embora? Não Não posso, né? Então vamos fazer o seguinte Eu posso colocar vocês pra beberem comigo nessa noite? Então, Marcelinho Vai começar agora O Mário no barzinho Coloca a mesa A mesa tá aí? Coloca a mesa que hoje vai ter convidado Depois da gente tem Que é o vipado Daquele jeito pra galera O mais novo sucesso das vaquejadas Tem que respeitar o cara, hein? É o caruso, né? É o caruso do forró É pressão, amigo Pancada Eu posso escolher uma galera pra beber comigo aqui? Posso? Eu quero duas mulheres Duas mulheres que bebem muita cachaça Joga a mãozinha em cima Você é de rosa, vem, moça Você é de rosa com cropped Pegue ela aí, João Vitor Pegue ela, vem Agora eu quero outra Você, você, você Você, isso, você Pode vir Vem, pula aí a cerquinha Pula a cerquinha, mulher Vem Essa aí de preto também, João Vitor Tá de preto Agora eu quero dois homens Você que tá colito Pode vir Você colito com óculos Pula aí, pula aí Pula esse rapaz Passa ele pra cá Suba minha filha Suba ela, pelo amor de Deus Escolha outro homem aí, minha produção Pode começar, Mike Seja bem-vindo ao Mário no Brasil Seja bem-vindo ao Mário no Brasil Quem tá bebendo cachaça aí embaixo Faz barulho, bonitinho dos lápis Ontem te encontrei Você estava tão bonita E o quê? Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem tá Quem tá de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não aconteceu Ainda vai te contar Que não tá bem aí pra mim Mas você não engana Eu sei que você Traz os copos, conecte o muro, com gelo, com tudo Me distraguei Ou você pode ter um tempo pra pensar Eu tô fazendo muita falta pra você É loucura no ouvir o coração Eu não quero te ver na solidão Mas tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo o que? Guadalho 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 Quem errou não sei Quem jogou fora os nossos sonhos A gente vai fazer o seguinte Se a galera de Buriti cantar o refrão dessa música, você vira o livro Se a galera cantar o refrão, aí eu viro na sua boca, fechou? Tem mais amor Sem você é solitão Buriti dos Lopes, quem sabe, canta comigo, hein? Já tevei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Quem tá bebendo aí embaixo? Joga o copo em cima, todo mundo diz o quê? Você não Que pancara, Buriti dos Lopes, meu Piauí Sofre e diz que não Não, 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 não Me diz por que não vê Que se Sofre e diz que não Não vai embora, não, 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 não Tem alguém quer fã? Marília Mendonça aí Que pancara minha bona Mari Fernandes, pra lascar o coração Exagerado eu sei Tem alguém que gosta de beber pitu aí? E que se dane a minha postura Se eu mudei você não me Eu só queria Deixe, bora uma dosezinha de aniversário Mas você é feliz É difícil que não tem mais cura Agora que tem a culpa A culpa é sua porque eu sou Abra a boquinha, abra a boquinha A culpa é minha Quem é mais... Me apaixonei Pelo que eu me peguei Mas é isso O mar e o barzinho é pra subir pra embriagar a melena Pra sair daqui embriagando Só que com moderação, cara Eu vou cuidar de você, pode ter certeza Quem já foi corno faz barulho Eu tô chamando os boi Quem a goi dá um gritão Isso não é uma disputa Eu não quero Descobri faz o ano que eu tinha procurado Pra dizer Hoje já passa Pra sair daqui embriagando Não perdi nada 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 Tu é traidor Me faça ele Por ti Quem tá bebendo Diz o que? coffrico Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que tá na hora de eu ir embora. Tchau, tchau. Eu não posso ir embora, não? Tchau, tchau. 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 Quem gostou faz barulho aí Marcelinho, agora puxa aquela pra finalizar o marinho no vasinho, meu gato Marcelinho, agora puxa aquela pra finalizar o marinho no vasinho, meu gato Marcelinho, agora puxa aquela pra finalizar o marinho no vasinho, meu gato Marcelinho, agora puxa aquela pra finalizar o marinho no vasinho, meu gato Marcelinho, agora puxa aquela pra finalizar o marinho no vasinho, meu gato Faça-la feliz Eu disse, sabe aquela forma acertada no meu olhar escopiado Tão crescente Eu já vejo um monte daquela mulher Quem sabe agora não é detalhe lá Você tá sabendo um presente Você tá sabendo um presente Eu sou, ela já sabe qual é Esse é? Esse é o que eu vou Se ela quis me dar contido O que? Faça-la Quem tá curtindo o show, quem tá feliz nessa noite Joga a mãozinha aí em cima, joga a mãozinha aí em cima Todo mundo diz Cuida bem dela Você não vai conhecer Promete pra mim O que você lhe dá pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo Que ela foi puro, triste Mas o incapaz de ser o que ela sempre quis O que? Faça-la GDPS, minha prefeita Marcos Pagabinho Obrigado pelo carinho, pelo convite Foi uma honra cantar nessa noite do São João do Pogo Quem gostou faz barulho e dá um gritão Aê! Um, dois, três, quatro Buruti dos Lopes Muito obrigada pelo carinho de todos vocês Vem aí agora O novo estouro das maquejadas Que é o vipado Pra você que vai curtir Joga a mãozinha aí em cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Eu sou praeiro Sou guerreiro Eu tô solteiro Quero mais alguém Eu sou praeiro Eu sou guerreiro Quem tá feliz Joga a mão em cima Joga a mão e diz Jala Muito obrigado Júnior Pécio, meu prefeito Obrigado Marcos Pagabinho Toda a galera de Buriti do Lopes Obrigado São João do Pogo Quem gostou do show Joga a mão em cima As duas mãos em cima Todo mundo diz Vai beber Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Muito obrigado Meu Piauí Que felicidade Poder cantar pra você Me pede pra fazer Que papai do céu Abençoe todo mundo Muito obrigado Pelo carinho Vocês são foda Pra caramba Isso foi Mari Fernandes Pra lascar o coração Quem gostou do show Joga a mão em cima Faz barulho Faz barulho Bate palma Bate palma Obrigado Buriti do Lopes É pra lascar o coração Quem gostou do show Joga as duas mãos em cima As duas mãos e diz Vai Mari Fernandes Até a próxima Obrigado Buriti do Lopes É pra lascar o coração Que pancada Bebê Até a próxima Beijo Quem gostou Faz barulho Aê